Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, e aí como é que você tá? Tá tudo bem? Olha, nesse vídeo que está apenas começando, tenho informações importantíssimas sobre o auxílio emergencial, também o benefício do Bolsa Família, pagamentos que irão começar já nesse dia 17, portanto dia 17 de novembro vai começar o pagamento aí para os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1, tá? Vou falar também do que o governo está pensando nesse momento, você sabia que o governo federal recebeu uma ajuda de mais de um bilhão de dólares do Banco Mundial? Já falei para você sobre isso em vídeos anteriores, e nesse momento a cúpula do Ministério da Economia através do ministro Paulo Guedes está pensando o que poderá fazer com esse valor, com essa verba, o Banco Mundial liberou bilhões de dólares para todo mundo e o Brasil recebeu um bilhão de dólares justamente para três opções que nesse momento o governo está pensando e eu vou falar para você, aumentar o valor do Bolsa Família, o número de vagas, dar o décimo terceiro ainda a essa possibilidade ou incentivar, ajudar a investir esse valor para o renda cidadã. São opções que a partir de agora vou falar para você tudo isso, tá certo então? Aumenta aí o volume, se bora com todos os detalhes. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você, logo no início desse vídeo já peço a sua gentileza, compreensão de dar um like, dar um joinha, é importante você fazer isso agora aqui, dá essa moralzinha esse vídeo que está apenas começando, tá? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome escreveu, essa destacada em vermelho, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Enquanto é vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, o Banco Mundial tinha dito isso a você em vídeos anteriores, que liberou um bilhão de dólares, que dá aproximadamente 5 bilhões e 650 milhões de reais, mais de 5 bilhões de reais, justamente o valor que o Banco Mundial enviou para o Brasil. E o governo está pensando em algumas opções e como investir e como usar essa verba. Tem um renda cidadã, que é uma possibilidade que o próprio senador Márcio Pitar tem interesse a usar essa verba para ajudar o renda cidadão, ou seja, finalmente depois das eleições dirigir-se essa verba para investir no renda cidadã, aprovar de vez o renda cidadã. Também tem a questão do 10 terceiro do Bolsa Família, que o governo não estava pensando, mas foi promessa do próprio presidente Jair Bolsonaro. Há uma possibilidade devido a essa segunda onda da pandemia que está voltando, principalmente já chegou na Europa e pode chegar aqui no Brasil. Uma questão de dar o 10 terceiro do Bolsa Família não está descartada, seria usar esse valor valor desses um bilhão de dólares. Mais uma opção também que o governo está pensando nesse momento, que está em debate, é ampliar o programa Bolsa Família, ou seja, aumentar mais vagas, aumentar os valores, talvez acrescentar de 100 a 150 reais a mais com esses valores, enfim, passaria, essas três opções estão passando justamente na cúpula do Ministério da Economia, em utilizar essa verba dessa forma. Renda cidadã, 10 terceiro do Bolsa Família, ou ampliar com mais vagas e os valores do Bolsa Família. Inclusive, vou perguntar a você, o que seria melhor nesse momento para usar esse dinheiro, hein? Mais de um bilhão de dólares que o Banco Mundial emprestou ao Brasil. Comenta aqui, dá a tua opinião, seria melhor investir no Renda Cidadã, abrir o programa para pagar 250 a 300 reais a partir de janeiro, usar para pagar o 10 terceiro do Bolsa Família, agora em dezembro? Ou ampliar o número de vagas para o Bolsa Família, ou até mesmo aumentar os valores do Bolsa Família? O que seria, para você, o ideal nesse momento para utilizar esse valor que o Banco Mundial emprestou? Lembro, são mais de 5,7 bilhões de reais. Um bilhão de dólares equivale hoje a mais de 5,7 bilhões de reais, tá? Muito bem, agora é bom ficar atento, porque é necessário fiscalizar esse dinheiro, viu pessoal? É necessário que a oposição, né, o que faz oposição ao governo, que está de olho justamente nesse momento, porque o dinheiro estará aí disponível justamente para o governo federal e tem que estar ligado onde esses valores serão investidos. É necessário fiscalizar, tá? Muito bem. Olha, eu falei para você sobre o pagamento do Bolsa Família, pessoal, vou mostrar para você nesse momento, você que é beneficiário do Bolsa Família, tá? Você que é necessário, você que é beneficiário do Bolsa Família, você vai começar a receber o seu benefício a partir do dia 17 de novembro, final do NIS 1. Como você está vendo aí, a segunda coluna da direita, a segunda coluna da direita lá em cima no NIS 1, segunda coluna, da direita para a esquerda, final do NIS 1, você vai receber no dia 17 de novembro, NIS 2, você vai receber no dia 18 de novembro, NIS 3, 19 de novembro, NIS 4, 20 de novembro, NIS 5, 23 de novembro, NIS 6, 24 de novembro, final do NIS 7, 25 de novembro, NIS 8, 26 de novembro, NIS 9, dia 27 de novembro e o final do NIS 0, você vai receber no dia 30 de novembro, portanto, esse aí é o calendário de pagamento, mês de novembro, a você que é beneficiário do Bolsa Família, tá? Olha, eu tenho uma informação também sobre as pessoas que tiveram, é uma boa informação, falei isso em vídeo anterior, sobre a partir do dia 22 de novembro, atenção, hein? A partir do dia 22 de novembro, você que teve problemas aí, você que é do Bolsa Família, teve o seu valor cancelado do auxílio emergencial, aquela questão antes era 600 e aí baixou para 300 reais o valor residual, as mães que recebiam 1.200 e 1.800 passaram a receber duas cotas de 300 e baixou para 600 reais, pois é, muita gente está reclamando porque o governo simplesmente ou cortou o auxílio dessas pessoas e voltaram a receber o Bolsa Família e muitos relatos eu vi de que nem o Bolsa Família foi liberado. Bem, se você estiver enfrentando esse problema, se cortar o seu auxílio emergencial e você sabe, você sabe que você cumpre todas as regras exigidas pelo governo federal, a partir do dia 22 de novembro, a data prévia, o aplicativo da data prévia será atualizado e estará pronto, disponível para você fazer a sua contestação, tá? Repito, você que teve o seu valor do auxílio ou do Bolsa Família cortado, bloqueado, enfim, sabe que cumpre todas as regras e sabe que tem direito e foi cortado injustamente, a partir do dia 22 de novembro até o dia 2 de dezembro, você terá direito a fazer a contestação. Se a sua contestação for aprovada pela data prévia, então já no próximo mês o valor será liberado. Repito, a partir do dia 22 de novembro até o dia 2 de dezembro, é uma excelente informação porque muita gente injustamente teve o seu auxílio bloqueado e agora o sistema, a partir do dia 22 de novembro, estará disponível para você fazer a sua contestação. Você que é beneficiário do Bolsa Família, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos, muita, 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 muita gente está tirando suas dúvidas no Instagram, que está na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante a gente alcançar mais pessoas com essas informações, tá? Dá a sua opinião a respeito desse assunto aí, o que é que deve fazer com esses 5, quase 7, 5,7 bilhões de reais? Investir em quê? Terceiro do Bolsa Família, aumentar as vagas do Bolsa Família, aumentar os valores do Bolsa Família ou investir no Renda Cidadã, já que janeiro vai começar em nada definido. É importante a tua opinião. Opina, vai. Abraço, pessoal. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes para que eles possam tomar a melhor decisão possível. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho